Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje vamos comentar dos piores joguitos que estão no catálogo da PSN Plus Extra. A gente trouxe uma série de vídeos com ótimos jogos pra você aproveitar do catálogo. E eu quero falar de alguns jogos que são bem fraquinhos e que você pode poupar o seu tempo, evitando esses jogos ou deixando eles por último, sei lá, se você quiser explorar o catálogo inteiro. Tem muitos jogos melhores que esses e acaba que um ou outro você mais que perde tempo do que se divertindo, tá? Vale lembrar que isso aqui é só mais opinião e uma dica pra vocês. Vocês jogam o jogo que você quiser, já tá lá no catálogo, mas que esses joguinhos tem melhores, sabe? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Abrindo aqui como primeiro jogo ruim, nós temos o Cartoon Network Battle Crashers. Um jogo focado nos personagens, nos desenhos do Cartoon Network. Se você é muito fã disso, talvez você consiga até dar uma... engolir um pouquinho o jogo, sabe? Tentar se divertir. Mas no geral ele é um jogo muito bobão, cara. Ele é um jogo de beating up, side scrolling, porém tudo nele é muito simples. Sabe aqueles joguinhos de flash feitos por fãs, aqueles joguinhos bem simples e feitos por fãs na internet? É isso, cara. Eu acho que esse é o melhor resumo pra esse jogo. Ele não tem variedade de nada de inimigo, o combate é muito igual do início ao fim, o que te deixa enjoado muito rápido. Ele não apresenta nenhuma variedade. Os próprios personagens não tem algo muito único entre eles, o que não faz muita diferença com qual personagem que você tá jogando. E aí vai tipo duas horinhas. É um jogo bem curtinho, mas em duas horas de jogo você já tá cansado. Tem muitos beating ups mais legais e mais divertidos. Esse aqui ele não agrega tanto e é muito enjoativo. Talvez possa agradar a galera que gosta muito desses desenhos, mas ainda assim eu acho que depende muito do seu estilo de jogo, sabe? Então é um joquinho bem meh, que não vale muito a pena. Nós temos aqui o Werewolf da Apocalipse. Um jogo que eu tava esperando muito na época que ele foi anunciado, inclusive. E que ele é bem decepcionante. Ele se passa no mesmo universo de vampiro à máscara, né? Porém aqui a gente tem toda uma trama ao redor dos próprios lobisomens. É um jogo de ação com elementos de stealth que não funciona muito bem pra mim, tá? E é um jogo que tem sérios problemas. Problemas na atuação, escolhas, história. Que era pra ser um ponto bem forte do jogo e ela não é muito legal. Fora uma série de problemas de progressão. O jogo é muito enjoativo também. É bem repetitivo. Você tá lá no final, parece que você tá no começo, sabe? Então ele é bem problemático, é bem chatinho, é bem difícil de você conseguir digerir o jogo até o final, né? Ele não tem o brilho que o Vampire The Masquerade tem, por exemplo. E ser um jogo muito bom de RPG. Embora ele tenha limitações ali técnicas, né? Devido ali à época e à empresa. Esse jogo ele não consegue fazer nada muito bem. Inclusive ele foi um dos piores joguinhos do ano ali que ele foi lançado. Triste, é bem triste e era um joguinho que tem uma ideia legal, uma ambientação legal, um estilo legal, mas que não é bom não. Nós temos ele, né? O Ballam Underworld. Esse jogo que, infelizmente, foi uma tristeza, né? Era um jogo dos mesmos criadores de Sonic. O que poderia dar muito certo. Mas, bem, deu muito, é errado. O jogo, ele é um jogo de plataforma, né? Estilo de jogos clássicos que a gente tinha na plataforma 3D. Só que nada é muito bem executado desse jogo, não. Ele é bem vazio, bem raso. E ele tem a ideia, né? De você ter vários outfits, várias roupas. E cada roupa tem uma habilidade diferente. São, tipo, acho que 60 ou 80 roupas, eu não me lembro agora. E tem várias que são inúteis. E essa mecânica de várias roupas do jogo deixou o jogo extremamente enjoativo. A exploração já é enjoativa do jogo. Essas roupas, então, nossa. Por que eles tiveram a ideia de fazer o jogo de um botão? Onde, quando você tá sem alguma roupinha, né? Básica. Você pode pular com o personagem. Só que você só pode fazer isso. Então, se você trocar por uma roupa. Que só pode fazer, por exemplo, se agarrar. Porque aquele botão do pulo é removido daquela roupa. Então, o que que acontece? Você precisa ficar trocando de roupas. Você aperta um botão, aí o personagem gira e troca. Aí, pô, fiz a ação com aquela roupinha. Aí, eu preciso pular agora. Você gira e troca por uma roupa que dá pra pular. E essa animação de giro, ela não é instantânea. Então, tem aquela animaçãozinha. Você faz isso por muitas vezes. Porque você começa a ficar cansado. E sem paciência, vai ficar fazendo aquilo toda hora. Fora diversas roupas que são bem inúteis no jogo. O sistema de plataforma dele não é tão legal assim. Então, no geral, foi um jogo bem fracassadinho. Muito enjoativo. Eu acho que até pra quem é muito fã de jogos de plataforma. Esse jogo não desce muito bem, cara. Tem outros jogos muito legais. E nós temos aqui um jogo que foi amado por muitos. Até ele lançar. Onde ele se tornou um dos jogos mais criticados. Que é o Halo Neighbor. Inclusive, tem vários vídeos aí na internet sobre a história dele. É bem legal de vocês assistirem. Mas, o que que aconteceu? Esse jogo, ele tinha uma proposta bem interessante. Lá no alfa dele. Onde tinha uma porta selada. Você não sabia o que que tinha atrás. E você precisava entrar na casa pra tentar descobrir isso. E na casa tinha um vizinho que te perseguia. Você tava entrando na casa desse seu vizinho. Na verdade, ele te perseguia. O vizinho tinha uma inteligência artificial legal. Que ele aprendia um pouco assim. Ah, se você escondesse muito no local e tal. Ele ia começar a ir mais ali. Olhar mais ali. E era bem da hora, sabe? E o jogo, ele começou a alavancar muito na internet. Porque ele levantava muito mistério na época. Então, a galera ficava teorizando muito sobre ele. E aí, o jogo foi progredindo na evolução. Foi lançando os outros alfas. Até que chegou um momento que o jogo começou a crescer. A casa começou a crescer. Ficou um negócio muito bizarro. E a inteligência artificial do vizinho não acompanhou esse crescimento. Enfim, né? Eu vou contar toda a história do jogo aqui. Mas, no final, foi o que? Quando o jogo lançou. O jogo tinha diversos problemas. Mas, desde problemas da forma de você progredir quando você chegava em um momento do jogo. Que os puzzles ficavam muito chatos. E ao problema da inteligência artificial desse personagem. Que no início era muito boa. Mas, conforme eles foram crescendo a casa. Eles não acompanharam a programação desse personagem. Então, chega num determinado momento do jogo. Que o personagem que era pra ser algo tipo um nêmesis. Uma Lady Dimitris. Aqueles vilão lá que fica te perseguindo o jogo inteiro. Que o jogo inteiro você fica com um popô na mão. Então, a partir de um momento ele parava de te seguir. Porque a inteligência artificial dele simplesmente bugava. E você não tinha mais aquela sensação de perigo. E aí, o jogo começou a emendar com um gênero de plataforma. Que inicialmente não era pra ele ser isso. Enfim. O jogo saiu uma mistura total. Que eu acho que nem os devs souberam o que fazer com o sucesso do jogo. Eles não imaginavam, talvez, que seria todo esse sucesso. Não tinha algo planejado. Desde o início pro final do jogo. E lançou. E é bem ruimzinho, né? Tem uma história bem interessante por trás, de fato. Mas é um jogo bem fraquinho, assim. E talvez valha a pena só pela curiosidade mesmo da história por trás do desenvolvimento desse jogo. E por último, nós temos um Souls-like aqui que me decepcionou bastante. Que é o Cronos Before Ashes. Esse jogo é dos mesmos criadores do Remnant from the Ashes. Que é um Souls-like excelente. Esse jogo, entretanto, ele era um jogo VR. E aí ele foi meio que portado, recriado não, né? Ele foi adaptado para os consoles, onde ele chegou ali. E é... O jogo é bem ruim, visto dos criadores do Remnant, que é um jogo muito legal. Bem, é que o jogo tem vários problemas. Desde problemas do level design dele, que é confuso e muito esquisito. Ao problema de balanceamento do combate. Cara, é sério. É um combate que dá pra você se livrar de todos os inimigos. Apenas dando golpe forte, que deixam eles tontos. E você tem a janela de ataque ali muito... Tipo, você fica spamando o ataque forte. Então não existe uma estratégia, uma cadência de combate. Apenas os chefes que são mais difíceis. A câmera do jogo é muito esquisita também. Principalmente quando você é louca nos inimigos. O personagem em si é muito lento. E eu sei que tem muita gente que não joga, por exemplo, Lords of the Fallen. Que é um outro Souls, que o personagem é muito lento. Só que Lords of the Fallen, cara... Você entende essa lerdeza, porque o personagem é enorme, né? É um parrudão. Aqui é um molequinho. E tipo, o combate parece que tá em slow motion. É muito esquisito. Então é um joguinho muito fraco. Ele tem muitos defeitos. E como a gente trouxe um vídeo aqui de Souls Likes do catálogo da Plus. Existem opções muito melhores antes de você passar por esse jogo aqui. Então não vale a pena não, guys. Enfim, meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço. Um beijo no popô. E tchau.